Pode capturar outro lagartixa viva Ele tá rosnando gente Olha ele rosnando Você vai trazer o bifarro? Vou, olha ele rosnando A mulher aqui, dá para arrumar não é? Aham, aqui Estamos com uma ravana e vinte de boca Tá rosnando gente Fora Alô, tá muito bom? Tá muito bom? Essa aí acho que é a décima quinta Lagartixa do Fander Mas... Olha... Tchau 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 Tchau